Faz dois meses que Lucas recebeu o diagnóstico de leucemia, está em tratamento contra um câncer no sangue. Ele sentia dor no braço, dor na perna, aí quando foi dia 12 de abril, eu levei ele no regional, direto lá, e já no hemograma já viu que os braços estavam alterados, que é a célula cancerígena. A doutora falou que era suspeito de leucemia. Aí internou ele, ele foi lá para o Cetói, no oitavo andar, aí fez o mielograma e veio que ele estava com leucemia. Lucas recebe o benefício do Loas e Charlene complementava a renda, fazendo diárias e cuidando de idosos. Com esse tratamento dele, de ter levado ele direto, eu tive que parar de trabalhar, e aí minha renda diminuiu bastante. Charlene vendeu carro para se manter, mas o dinheiro durou pouco, porque os gastos aumentaram muito. Eu tinha um carro, um Corsa 2002, não era novo, né? Mas é, quebrava o galho, eu tive que vender para custear esses dois meses de tratamento, só que agora acabou o dinheiro. Quem puder ajudar, tiver em condição, qualquer valor, um real que seja, já ajuda.